E aí turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um React, que é o novo investidor. O React de hoje vai ser lá de novo, no podcast dos Irmãos Dias Podcast, porque eu adoro esse podcast. Um dia eu vou lá, um dia eu vou lá. E a convidada da vez é Luiz Barsi, filha do bilionário Luiz Barsi. Cara, e a Luiz Barsi pra mim, ela é muito, muito inteligente, tá? Não é só porque ela é filha do Barsi que ela tem isso aqui, não cara, ela é foda, ela é foda, de verdade. Eu gosto da metodologia dela, eu gosto da forma que ela pensa, da forma que ela vive, tá? Fora que ela vive, por ser nova ainda, eu não sei quantas ela tem. Se eu chutar aqui, eu tô com medo de chamar ela de velha ou de muito nova. Mas eu chuto uns 27, 28, talvez, não sei. Não chegou aos 30, não, não chegou aos 30, não. Mas enfim, vamos ver o que ela está pensando sobre o nosso mercado, nesse exato momento. E ela falou aqui, ações que ela está comprando e o porquê ela está comprando. E uma dessas ações, eu tô falando há muito tempo aqui no nosso canal. Então vai, seguinte, vamos pro vídeo. Então, não se afligem, não tentem ficar adivinhando pra onde vai o Ibovespa. Eu gosto de fazer uma brincadeira, toda primeira semana de janeiro, sai sempre as previsões dos analistas pro ano, né? Sai. Eu sempre gosto de pegar, tipo, em dezembro e comparar. Vamos ver o que o pessoal achava no começo do ano e como as coisas mudaram, assim, da água pro vinho ou do vinho pra água em 12 meses, né? Então é engraçado. E quanto mais... Isso aqui é muito bom, né? Eu gosto de comparar isso aí também. Eu lembro que saiu analistas da XP, não lembro de onde que era exatamente, falando que o Ibovespa ia chegar em 130 mil, aí depois falaram que ia chegar em 150 mil em 2022, se eu não me engano. Não chegou, né? Não chegou. E isso, caso você que esteja aí, seja um investidor iniciante, toma muito cuidado, de verdade. Não cai nesses papinhos, não. Não fica ainda na onda de analista, senão você vai ficar maluco. Porque cada analista fala uma coisa, cada pessoa fala uma coisa. Por isso que eu, quando vou investir, quando eu vou ajudar meus mentorados a criar uma carteira, eu coloco três pilares aqui. Que é o pilar do objetivo, ou seja, qual que é o objetivo daquela pessoa, do meu mentorado, da minha mentorada, com a grana que ela tá investindo. Com base no objetivo dela, nós vamos montar uma estratégia dentro de uma metodologia, tá? Então, toma muito cuidado pra você que tá começando a investir, pra você não ficar lendo muita notícia por aí, e achar que a bolsa vai subir pra 120, 130, 150 mil pontos. Opa, beleza. Vou colocar dinheiro pra caraca aqui, porque o analista falou que durante esse ano a bolsa vai subir. E não subiu, né? Às vezes ela até cai, cai bastante. Então, toma cuidado também com essas... Onde investir em 2024? O que fazer em 2024? Ah, toma cuidado. Se você acompanha esse tipo de indicador, menos você acredita. Eu costumo brincar que ter feito economia me ajudou muito. Aí eu sabia o que não fazer. O que não fazer? Não acreditar em previsões de câmbio, não acreditar em previsões de taxa de juros, não acreditar em previsões pro Ibovespa, né? Porque a única certeza é que vão errar. Não, o que teve de influenciador aí tentando acertar o dólar, o pessoal falava assim, no dólar vai despencar. O dólar vem pra 4,50. Aí deu uma invertida, o dólar subiu de novo. É aquilo que a gente fala também, Lu, que a gente concorda com o seu pensamento. Não dá pra gente acertar a variação do dólar. Se a gente tivesse uma bola de cristal, beleza, mas ninguém tem. Então, tentar acertar uma previsão, ó, o Ibovespa daqui a um ano vai estar em X pontos. Ou o dólar daqui a um ano vai estar... É difícil, é complicado. Acho que não dá pra você... Tem uma frase que diz que se preocupe com o que está nas suas mãos. Se preocupe... Você só pode controlar o que está nas suas mãos. O que no estado das suas mãos você resolve com metodologia. E mercado financeiro, a bolsa de valores pra mim, é exatamente isso. O que você tem nas suas mãos que você pode ler no mercado? Ah, uma inflação alta ou baixa? Um juros alto ou baixo? Tendo esses dois indicadores aqui, você sabe o que possivelmente pode acontecer, certo? No mercado financeiro. Mas você não sabe se isso realmente vai acontecer. Mas se você tem uma estratégia bem definida, um objetivo bem claro, e uma metodologia bem enraizada, fixada, do que você realmente acredita, não interessa pra onde o mercado vai. Você vai estar sempre ganhando dinheiro. Isso é fato. É investir pensando nesse cenário. Mas respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acho que sim, a bolsa está barata. A gente tem muitos ativos individualmente... que estão baratos, dado a qualidade e dado o desconto aí. Quais setores você acha que estão mais baratos? Olha, eu acho que... Setor elétricas, por exemplo. É, eu acho que o setor de transmissão agora está sofrendo um pouco justamente por isso, né? Pra quem não sabe, o setor de transmissão é corrigido ou por IGPM ou por IPCA. O IGPM tem caído nos últimos meses. Então, obviamente, se corrige pra cima, quando cai, corrige pra baixo também. Tem um outro fator também, que as transmissoras estão numa fase de investimentos, de participar de novas concessões, né? Quem me acompanha aqui, eu falei isso há muito tempo. Está tendo muito investimento no setor de transmissão. Teve leilões passados aí, onde várias empresas participaram. Por isso que abaixaram o dividendo. Gente, quem não está no setor elétrico vai perder grana. Para os próximos ciclos de rápida. Pronto, falei. Até a RPL, como está esse, até a Lumpar também. Eu não costumo acompanhar muito, então, por isso que eu falo mais de Thaís e TRPL. Então, são setores que pode ser que tenham acostumado muito mal o seu investidor, ganhando 3, 4 reais de dividendo por ação nos últimos dois anos. Isso não quer dizer que vá continuar na mesma atuada neste curto prazo daqui em diante, né? Principalmente por conta desse alto volume de investimentos. Então, quando a empresa se alavanca, ou seja, ela pega a dívida para... Gente, presta atenção no que ela vai ensinar agora aqui. Presta atenção no que ela vai ensinar aqui. Porque é isso que eu já falei várias vezes. Mas se você não dá credibilidade a mim, tem credibilidade a Luiz Barsi. Ó, presta atenção. Realizar esses investimentos, realizar a CAPEX, ela precisa fazer uma decisão. Taxa de juros lá em cima. O que é mais barato? Qual é a melhor alocação para a minha empresa? Para esse recurso? Eu vou terminar o meu investimento e vou pagar dívidas? Ou eu vou distribuir para o investidor? Então, para o investidor é mais inteligente que a gestão opte por desalavancar. Principalmente agora com essa taxa de juros que é caro, né? Você deixar esse dinheiro, você deixar essa dívida, obviamente, correndo juros, né? Então, eu acho que vai passar por um período em que os investidores vão ter que apertar um pouquinho os cintos, né? Estavam mal acostumados com muito dividendo. Apertar nada, conta mais. Eu sei que reduza por um tempo, mas é por um bom motivo. Para fazer investimentos, para que nos próximos 30 anos, esses mesmos investidores usufruam desse mesmo dividendo perene. Que o dividendo que foi pago hoje não foi de um investimento de ontem, gente. Ele foi de um investimento de 30 anos atrás. Nossa! Que os investidores... Você pegou isso aqui? Investimentos... Vou colocar a Taesa aqui, que é uma ação que ela falou, que ela está ali comprando e que eu também estou comprando. Taesa chegou a custar R$44,00, se eu não me engano. Hoje está custando cerca de R$32,00, R$33,00, certo? Taesa fez investimentos. Esses investimentos, essa alavancagem, essa dívida que ela fez agora, isso vai voltar para nós em forma de dividendos? Não vai ser ano que vem, ou daqui a dois anos. Pode ser daqui a três, quatro, cinco anos. Assim como os últimos cinco anos, Taesa rachou de pagar tanto dividendo para nós, acionistas, ela vai dar um time agora, vai diminuir esse dividendo para poder pagar daqui a cinco, seis anos também mais dividendos do que colocar aí no nosso bolso. E quando ela está nessa transição de investimento, de alavancagem, de gerar dívidas para daqui a alguns anos pagar mais dividendos, a cota da Taesa vai diminuir, o preço da Taesa vai diminuir. E é a hora que você tem que comprar. Se você acredita nessa empresa, a hora é agora. Aí a pergunta que fica, Lucas, por quanto que vale a pena comprar? Eu estou comprando ela, a R$ 33,70, R$ 33,00 e pouco. Eu tenho um preço nela ali interessante de, se ela estiver abaixo de R$ 32,00, abaixo de R$ 30,00, top, enche o carrinho. Mas toda a caída da Taesa eu compro. Já comprei ela a R$ 40,00, já comprei ela a R$ 38,00, já comprei ela a R$ 35,00, hoje ela está em R$ 33,70, estou comprando também. E aqui ela vai ensinar para nós uma outra técnica para ver o preço teto. As empresas estão colhendo hoje. Então, sempre que você tiver essa mentalidade de longo prazo, é muito importante. Eu acho que outras empresas também de energia estão passando por um momento muito parecido. Com o Beltá também. A Aurem, que é a antiga CESP. Então, eu acho que a energia agora começou a dar alguns sinais de valuations mais atrativos para quem está de olho em uma carteira previdenciária. Do Best, hoje, eu acho que tem bastante desconto. Pegando esse gancho, a Taesa alavancou, a dívida aumentou, e o pessoal fala assim, ai, Carol, a Taesa está barata? A Taesa está cara? Nesse momento, o que você acha? A Taesa vale a pena? Olha, eu acho que já esteve mais cara, né? Ela chegou a bater R$ 44,00 no ano passado. Exatamente. Não comprei. Está R$ 33,00 hoje. É, R$ 33,00. Eu venho comprando abaixo de R$ 35,00. Não acho que é uma super barganha. Eu acho que está mais ou menos no preço. Mas tem ali um preço teto interessante em relação... A gente costuma fazer médias bem longas em relação ao que ela já pagou. Uma dica interessante para empresas que pagaram muito recentemente, você perde um pouquinho essa noção da média. Pega nos últimos seis ou cinco anos, qual foi o pior dividendo que essa empresa pagou? O da Taesa, se não me engano, foi 2018, 2019. Pega esse dividendo, divide por esses 6%, aí você vai ter um preço teto mais conservador possível desses últimos anos, desses últimos cinco, seis anos. Perfeito. Eu fiz o cálculo lá, deu R$ 32,51. Está lá a minha ordem no VAC, deu R$ 32,50. Eu botei R$ 51, entendeu? Para garantir. Perfeito, gente. Quer fazer um preço teto fácil e simples? Se você pegar o último ano de distribuição de dividendo da Taesa e dividir por 6%, que é o que você espera, cara, vai dar um preço enorme, vai dar um preço teto de R$ 50 e poucos reais. Então, não faz muito sentido. Alternativa B que você pode fazer. Pega a média dos últimos cinco, seis anos. Vai dar um número razoável. Porém, se você quer pensar da forma mais conservadora possível, pensando num cenário pessimista, pega a dos últimos cinco anos, o pior ano que ela pagou em dividendo. A Taesa foi R$ 1,89, se eu não me engano. Que foi em 2018 que ela falou aqui. Pega esse R$ 1,89 e divide por 6%. Vai dar ali um preço de R$ 32,50. Ou seja, coloca o seu R$ 32,50 como preço teto. Você entende que se você comprar até aquele valor, você vai receber lá aqueles 6% de dividendos, pensando num dividendo ruim. Pensando num dividendo ruim. Então, hoje já está custando R$ 33,70 para R$ 32,50. Fica esperto. Fica esperto, porque essa alavancagem que a Taesa deu para investir mais nela, para poder futuramente subir mais dividendos, muita gente vai abrir mão de Taesa. Já estão abrindo mão de Taesa. E quando tem gente vendendo, o valor da estação cai. E agora, para finalizar o vídeo, eu quero dar uma... Como fala? Uma motivação para vocês. Olha o quanto Luiz e Barça já estão recebendo por ano de dividendos. O Lu, recentemente seu pai deu uma entrevista e viralizou, claro, porque qualquer coisa que seu pai fala acaba viralizando, não tem jeito. O meio do Barça é top. Ele falou que ele ganha um milhão de reais por dia em dividendos. Um milhão cento e vinte e vinte e vinte. Se eu estiver errado. Respeito. E hoje a Luiz? Pode abrir com a gente assim um... Ah, gente, eu cheguei a um milhão também, só que não é por dia, é por ano. Humilde, né? Ah, gente, cheguei a um milhão também em dividendos. Mas não é por dia, é por ano. Porra! Bom demais, tá maluco? Gente, é isso aí. Beijo, até a próxima, deixa seu like. Tamo junto, tchau!